Como foi o final do Chaves? Vocês sabem isso? Todo mundo se lembra dos episódios de Chaves envolvendo personagens felizes, todo mundo junto, elenco grande, milhões de episódios... Teve final? Ou só, tipo, parou? Mas como será que foi o final do Chaves? Eu vi? Como foram os últimos episódios? Será que foi num clima legal? Foi num clima triste? Vou te dizer que tem história boa pela frente. Participação do Mild? De fuder, né? Então se prepare para ser um velhinho e vem com a gente. Mano, vocês sabiam que tem um mapa do Overwatch que tem a vila do Chaves? Mas agora ela tá trancada? Pra falar sobre o final de Chaves, a gente tem que reforçar que existem dois finais. Deve estar bêbado. Já fizemos uma linha do tempo super detalhada com os principais pontos do que aconteceu no seriado, nem que tá no card. O melhor é que é no mapa do Brasil, né? Nem no mapa do México. A gente ama, conhece até de trás pra frente, assistiu no SBT, enfim. O Chaves, aquele mesmo lá, foi gravado entre 73 e 79. Na verdade, até a primeira semana de 1980. Mas todo mundo considera 79 mesmo e fica mais fácil. No final da temporada de 78, o Carlos Villagram, o Kiko, saiu do elenco. E aí, em abril de 79, sai o Seu Madruga. E a última participação... Acabou já, né, praticamente. Mano, mas tem explicação essas saídas? Ou eles, tipo, só param de aparecer mesmo? Ou não vai muito longe, será? Direitinho, esse primeiro final, é importante analisar que sem essas duas peças, principalmente o Seu Madruga, muito da estrutura do seriado... Chaves de 4. Saiu da deep web essa imagem, hein, mano? Ahn... O Seu Madruga morreu quando ele virou de papel? Não. Papai, papai! Então, a saída do Roberto foi fazer diversos episódios na escolinha, onde não precisam de muitos personagens adúlteros. Três meses após a saída do Seu Madruga, vem o restaurante. Então, a dona Florinda ganhou uma nova função, agora ela é dona do restaurante... Mano, caralho, eu lembrava do restaurante, mano. Eu não lembrava que não tinha o Seu Madruga. E o Kiko? Caralho! Que isso, mano? O senhor barriga passa a cobrar o aluguel lá, bruxa do 71 vira cliente, enfim, você já entendeu a ideia, né? Oh, me parece um bobo ativo. Mesmo com todos esses movimentos que eu parquei... Caralho, moleque! Agora tudo faz sentido. O cara destruiu minha mente em segundos, velho, o que que é isso? Particularmente, acho que foram saídas geniais, e também com a entrada de Dona Neves e Jaiminho... Não, eu também achei que tinha o Kiko, mas não tem. E acabou não conquistando o público... Ai, tirei a lente do meu óculos... Vou ficar assim, igual um pirata, foda-se, ninguém vai reparar, né? O que que é rolete, gente? O que que é rolete? Eu nem sei o que é um rolete. Nesse momento, talvez você esteja pensando que Chaves, sem Kiko e sem São Madruga, foi por água abaixo e nada mais foi como antes. E bom, de certa forma, isso tá certo. O seriado perdeu muita força sem eles. Vou te mostrar meu rolete meia noite. Mano, até agora eu não sei o que é rolete. Mas também a gente tem que pensar que o seriado ficou no auge por vários anos. O Chespirito já tava na casa dos 50, então interpretar um garoto ficava cada vez mais difícil. Mano, aonde você fala que esse maluco aqui tem 50 anos, véi? Tipo, obviamente ele não é uma criança, mas puta que pariu, né, véi? Chapolin já tinha sido encerrado em setembro de 79, após sofrer um acidente durante as gravações e perceber que já não se movimentava mais tão bem. Muito obrigado, eu agradeço, mas por que fez tudo isso por mim? Porque graças a você. É muito estranho ser os mesmos personagens, mano. Ponto muito importante. O Roberto Gomes Bolanhos era, antes de mais nada, um escritor. Ele já tinha feito muita coisa antes de criar Chaves e Chapolin. A partir daí, durante as décadas de 80 e 90, vem o programa chamado Chespirito, que contou tanto com Chaves... Al cabo que não me importa porque mi coche es mejor que el tuyo. ...quanto com Chapolin. Guardem silencio. Pegou pra ele, pegou pra ele, pegou pra ele. Porém aqui o Roberto teve liberdade... Pô, posso ser completamente sincero aqui com vocês, sem ninguém me julgar? Não pode me julgar. A partir de agora, tá proibido de julgar. Vai poder me julgar de novo só 8 horas da noite. Nesse momento, não pode me julgar. Eu acho Chaves do caralho e eu não consigo gostar do Chapolin. Acho muito chato. Mas assim, você só pode dar sua opinião 8 horas da noite. Então fica de boa aí na sua. ...idade criativa pra fazer muito mais. Como, por exemplo, dar mais caldo para as histórias do Doutor Chapatin. Estou em forma. Em forma? Em forma de ciruela passa. Viver os chompiras. Claro que tenho um tipo especial de mulher. E como ela... Demorou, Igor, demorou. Fica tranquilo. Pois dormido. E o chaparrão. Sabias que a gente segue dizendo que tu e eu estamos loucos? Hay personas que tienen la imaginación muy desarrollada. Tudo isso faz parte do primeiro episódio de Chespirito... Acho nada a ver. Ah, não sei. Não pega, tá ligado? Histórias mais curtas. Chaves e Chapolin já não eram mais protagonistas. Tudo ficou com o mesmo peso. E dos animais de terra firme. Qual é o maior e mais pesado? Tua mãe. Tá louco. Para ficar mais fácil ainda de entender, na temporada de 1980, quando Chaves e Chapolin tinham saído do ar há pouco tempo, como seriados próprios mesmo, a gente tem alguns episódios que não contam o Chaves. Mesmo ele sendo o Chaves. Logo, conforme o tempo foi passando... Caralho. ...e os personagens, ainda que tão queridos, também foram ficando pra trás. Mas o que a gente percebe é que nessa fase, o Chaves e o Chaves e o Chaves... Chapolin é meus ovo. Calma aí. Também não é pra... Ó, fica colocando palavras na minha boca aí. Principalmente a escola. E o restaurante da Dona Florinda, que até saiu por um tempo, mas voltou o filme forte. Espero que tenha dinheiro pra pagar. E eu espero que a comida não me faça mal. E aí, talvez você esteja se perguntando... Tá, mas e todos aqueles outros ambientes? Bom, segundo o... Vai pro canal, deve ir. Mano, eu lembro desse poço vagamente, velho. Porque era tipo a nova área lá do... Mano, eu achava muito estranho, inclusive, do nada ter aparecido um... Mano, sempre existiu esse canto na vila e ninguém nunca foi lá. Aí do nada, todos os episódios começam a ser lá, tá ligado? E aí, nos anos 80 e 90, a gente já não vê com tanta frequência o interior das casas dos personagens e nem mesmo a rua que dá acesso à vila. Essa aqui mesmo. É esse episódio é do caralho! Então, conforme as temporadas vão passando, a gente percebe que mudam alguns elementos aqui e ali. Nada demais. E aí, lá pra 87, 88, mais ou menos, particularmente, sinto que é mais... Mano, vocês pararam... Olha que brisa! Em 79, saíram dois personagens e o bagulho foi até 88! Mais ou menos aí que a idade começa a pesar bastante para os atores viverem crianças. Principalmente o Roberto interpretando Chaves. Tanto é que, por exemplo, na temporada de 87 mesmo, temos uma sequência de quatro episódios do programa Chespirito que não contam com Chaves. E com o tempo, o uso da escola e do restaurante foram aumentando tanto que a vila foi ficando cada vez mais de lado. Inclusive, histórias clássicas que se passaram no pátio e muitas e muitas vezes, em certos momentos, acabam migrando para esses ambientes de escola ou restaurante. Como esse aqui, de 1990. O que que aconteceu com a voz do Chaves? O que que aconteceu com a voz do Chaves? Dá uma ajuda para a Cruz Vermelha? E como é que eu vou saber se não vai roubar o que conseguir? Puberdade. O Chaves... O Chaves tá ficando adolescente? Porque eu não sou nenhum roubão! Tanto é que, em 30 de setembro de 91, temos o último episódio de Chaves que foi gravado na vila. E foi um remake da história mais regravada de todas durante a fase clássica. Aquela em que tentam dar um banho no Chaves de qualquer jeito. Aí vem ele! Aí vem ele! Aí vem ele! Aí vem ele! E se naquela época o Chaves... Caralho, o G.P. tu já tava aqui, mano. Ó, os caras previram o filme do Pinocchio que vai sair ainda, cê é louco. E se naquela época o Chaves conhecesse as camisetas da Insider, provavelmente... Ô, louco! Mandou um AD na minha cara! E vou te dizer, todas estão assim, como novas. Ainda bem que você tem uma roupa muito bonita, não? E essa aqui, por exemplo, é uma... Ô, louco! Estás uma belezoca! Como eu disse, tem várias peças incríveis pra... Ô, louco! Tá me tirando, porra! Tipo o Chaves que só voltou à grade de programação no dia 23 de dezembro de 91, depois de quase três meses fora. E dessa vez, foi com o episódio O Sanduíche da Paz. E vocês dois aí, me digam uma coisa. Por acaso tem algo mais feio... Mano, em 1991, velho. Sim! É mais feio receber os tapas, aí deu... Mano, o Nhonho também mudou o dublador, velho. Nossa, mano. Eu acho que esses episódios nem chegaram aí pra TV, né? Pô, PSBT no caso da vida. Naquele ano, ainda tivemos mais um episódio na Escolinha, e em 92, temos apenas oito episódios de Chaves. Os derradeiros, definitivamente. E o curioso é que absolutamente todos se passam apenas na escola. Temos duas partes da história... O Mildy lançou logo uma D de camiseta aqui, velho. Suponhamos que a sua bisavó sofra um desmaio, ou sofra uma queimadura, ou sofra um colapso. O que você deve fazer nesses casos? Aconselhar um banho de descarrego. Caralho, que estranho, mano, ver com outros dubladores, mano. É que, tipo, não é um. São todos, quase. Higiene. Por que é importante ferver a água antes da gente bebê-la? Por que nós não podemos... Ué? Ué? Por que é importante ferver a água antes da gente... Chupa meu pinto, então, seu... Monteiro, obrigado pelo seu subcomprime. Tamo junto demais, seja bem-vindo, mano. Como é que você tá? Bebê-la. Por que nós não podemos ferver depois de ter bebido? Aula de desenho. Não é melhor você mesma nos dizer do que se trata. É um lápis. Só alguém com a ponta já feita há muitas vezes. A Pops ainda é a mesma. A aula de comunicação. A parte mais importante da oração é o verbo. Por quê? Porque é o verbo que indica a ação. Eu amo. Sim, a dona Florinda. Sim, é verdade. Olha lá, a voz da Chiquinha tá certa, não sei dizer, velho. Aula de música. Tava errado, agora tá certo. Errado. Diferente. Que isso, que isso, que isso, que isso, velho. Que safadeza. Aula de música. Digo, qual é a diferença que há entre a barata da vizinha e a cavalaria rusticando? É que a cavalaria tá no quartel e a barata da vizinha... Caralho, até na cara dá pra ver que... Mano, tá... Nossa, caralho. Que bizarro, mano. O Chaves, o maluco, tá realmente velho, né, mano? Dá pra ver muita diferença na cara dele, né, mano? Que loucura, velho. Vizinha tá na minha cama. Aula sobre as Américas. Onde nós vivemos. Um momento, professor. O senhor e eu não vivemos juntos. É assim que começam as fofocas. E, finalmente, a aula de inglês. Teacher é uma palavra que não tem gênero. Portanto, dá no mesmo. Professor, professora. Você entendeu? Sim, professora. E a história acaba... Muito diferente a cara dele, mano. Essa é a última cena de todas de Chaves. Sem desfecho, sem... Não tem um final. Absolutamente nada. É só mais um episódio normal. Nessa gravação, o X-Spirito já estava com 63 anos. E se a gente já percebia uma dificuldade pra interpretar um garoto quando ele tava com 50, o que diria com 60 e pouco. Nada correto. O que? O próprio Rubem Aguirre falou sobre isso. Cada vez gostava mais trabalho fazer de ninho a dos ninhos. O professor não importa que seja canoso, panzão, não sei, arrugado. O professor não importa. Mas os que faziam o papel de ninhos... Nessa mesma entrevista, o nosso querido Girafales explica um pouco mais como eram as rotinas de gravações e uma proposta que ele recebeu. Nós gravávamos uma vez ao mês. Uma semana e três semanas. O Rubem precisava de uma permissão pra ficar direto na Argentina. Então, também se surpreendeu. E hablo por teléfono a México com Roberto. Oi, Roberto. Por uma só vez, não me pongas na próxima gravação. E me disse, Roberto, podes fazer o que te dê tu ganha. O programa já terminou. Eita porra! Eita porra! Que é... Caralho! Tá louco, velho! E me disse, Roberto, podes fazer o que te dê tu ganha. O programa já terminou. Caralho, velho! Sobre o que aconteceu naquele momento. Se foda, né? O programa foi uma das discrepâncias que tuvimos. Quase todos contra ele. Como deu pra notar, naquele momento, o próprio Rubem foi um daqueles que ficaram contra o Roberto. É, mas aí, tipo, todo mundo querer continuar. Sendo que o cara que é o principal do bagulho tá ali, só a capa da gaita, é foda, né, mano? Pra ele, que não fazia diferença nenhuma, ele tá velho, é suave, né? Mas vale deixá-lo em lo alto, deixá-lo na cumbre e não ir decayendo. Vai ser muito triste. Vai ser até uma falta de respeito ao público. O deixamos arriba e nos vai dar recordar melhor. Mas a Maria Antonieta de Las Neves, que deu vida à Chiquinha, não parece ter ficado tão de boa assim. E quando volvemos a ser o Chavo? Dizendo o Chavo já se terminou há como dois meses. Caralho, quando... Caralho, velho! Tá bem... Tá porra! Tão de boa assim. E quando volvemos a ser o Chavo? Dizendo o Chavo já se terminou há como dois meses. Já nunca mais vamos ser o Chavo. Por que não nos dijiste? E por que eles tinham que dizer? Ele disse, pois nada mais, porque nós temos sido parte do seu elenco. Hemos dado a nossa vida por nossos personagens. Chiquinha tá bem, mano. Chiquinha tá bem. Os espaçamentos entre uma história de Chaves e outra é importante pra gente analisar a história como um todo? Até porque vale dizer que o programa X Espírito não acaba junto com o Chaves. Ele seguiu por mais três anos e foi encerrado somente em 93. O que mais saiu bravo foi o Kiko. E o que o menino do oito já tinha se aposentado, o que é bem triste. Ai, cara. Mas o que isso desencadeou é ainda mais triste, pois começaram processos de brigas judiciais, coisa e tal. Mas deixa esse assunto pra outro dia, né? Eu acho bom. Caralho, velho. Mano, o canal do cara é só de Chaves? Eu tenho certeza que você vai se surpreender bastante com tantas informações legais. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Como eu... Caralho, que loucura. Caralho, que doideira, velho. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda. Foda.